Essa aqui é uma plotter de impressão flatbed UV 90x60 com duas cabeças XP600 da Imprime Printer. E hoje eu vou mostrar pra vocês cada detalhe, bora lá? Fala aí galera da área de comunicação visual, eu sou o Max Ralkazio e hoje eu estou gravando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu quero mostrar pra vocês essa belezinha que veio branca, eu pintei de preto, ficou horrível, mas tá valendo, né Deixo? É o que vale. O que vale é quem imprime bastante, né? É isso aí. Cara, essa aqui é uma plotter de impressão 90x60 da Imprime Printer com duas cabeças XP600. E hoje eu vou mostrar pra vocês cada detalhe, se vale a pena, não vale a pena, o que deu bom, o que deu ruim, que aliás, Deixo, surramos essa criança, né? Já ganhamos dinheiro com ela, hein, machucado? Já ganhamos dinheiro e também nós já até trocamos a cabeça de impressão nela, né? E a gente vai explicar pra vocês cada detalhe desse, nesse exato momento. Pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tinha uma plotter de impressão adaptada da PH Printer. Deixo, foi bom ou foi ruim aquela máquina? Cara, pode dizer que foi bom, né? Cara, eu posso garantir que foi bom. Na verdade, é uma impressora muito boa de entrada, pra galera que tá começando. Mas ela logo fica pequena, cara, porque parece que uma demanda aumenta demais, cresce demais. E ela pagou praticamente essa nossa criança aqui, que é uma máquina extremamente parruda e que aguenta pressão e que tem nos atendido super bem durante esse tempo que a gente tá com ela. Galera, já falei que ela é 90 por 60, né, David? Já sim. Ela tem aqui, galera, uma câmera, uma mesa de sucção. Tá vendo esses buraquinhos aqui, David? Tá tudo de branco aí. É, por que que tá tudo de branco? Porque os meninos imprimem bastante na plataforma. Não é ideal que você imprima aqui direto, tá, galera? Principalmente pra fazer gabarito. Mas é a nossa realidade, cara. Os meninos imprimem aqui direto. A gente tem que desobstruir isso aqui. Só enfiando algumas coisinhas aqui pra desobstruir. Mas você consegue clicar aqui e ele liga uma bomba de vácuo. O que que é essa bomba de vácuo, David? É pra manter uma chapa de MDF, chapa de acrílico. Qualquer coisa que você imprima aqui, ela vai sugar pra baixo pra manter ele estático, né, parado, travado aqui. Essa mesa, como eu já disse, tem 90 por 60 e ela tem uma régua aqui, ó. Muito legal pra gente poder gabaritar os materiais. Daqui pra lá, 90. Daqui pra cá, 60 centímetros. Mas, David, eu vou falar uma coisa pra você. O ideal mesmo é que ela imprima, sei lá, 58 centímetros por 88. Ela até consegue imprimir os 90 centímetros, mas a gente sempre manda um pouco menor. Pra não ter nenhum perigo. Cara, a gente tem aqui esse painel dela, um painel super fácil de operar. Inclusive, esse foi você que fez, né, Marcelo? Ah, tá. Como essa foi a primeira máquina da Imprime Print, ela veio com outro painel. Esse painel era Xing Ling, chinêsão. Eu mesmo que fiz esse painel dela e nela mesmo. Ela praticamente se refez, né, David? Sim, sim. Aliás, ela veio branca, cara. A primeira máquina da Imprime Print veio branca e veio com o painel chinês. O que eu fiz, David? Eu taquei um spray preto nela. Aliás, as novas máquinas da Imprime Printer, todas elas estão vindo toda preta e já com esse painel personalizado do jeito deles lá. Então, a gente ativa a bomba de vácuo aqui. Aqui, David, a gente consegue levantar e abaixar toda essa parte aqui. O interessante, galera, é que o que levanta e abaixa não é essa plataforma. E sim todo esse conjunto aqui, David. Olha só que legal. Ó, vou subir ele. Tá vendo que ele tá subindo aqui, David? Aliás, eu vou até mostrar pra vocês quantos centímetros que ele consegue subir. Uma outra coisa interessante, David, é que o que mantém ele nivelado, tá vendo esses dois pontos de laser aqui? Esses dois pontos são os sensores dela. Quer dizer, David, que ela alinha automaticamente. Cara, isso é muito legal. Que você não precisa ficar alinhando com o gabarito, com nenhuma outra referência. Dividui o risco, né, Max? É, tá vendo que ela tá meio suja, né, David? Sim, sim. Porque, cara, ela tá imprimindo nesse exato momento. E agora a gente pode mostrar pra galera. Cara, a gente tá imprimindo nela aqui, tem uns quatro dias, assim, ó. Começa a imprimir oito horas, para de imprimir seis horas, sete horas da noite. E olha só a quantidade que ela consegue levantar aqui, David. É muita coisa, né? Cara, é bastante. A gente pode medir também pra galera, né? É, vamos medir, porque de cabeça, realmente, eu não vou saber. Aliás, eu nunca levantei ela até essa altura, cara. Ó, isso significa, galera, que você pode colocar qualquer plataforma aqui, sei lá, um violão. Você consegue colocar aqui uma squeeze. Você consegue colocar aqui, graças a essa altura aqui que ela consegue levantar. Como eu já disse pra vocês, é essa plataforma aqui que ela tá levantando, e não a mesa em si. E isso aqui eu não sabia, Max, você acredita? O tempo todo eu não sabia. Que legal, né, David? Ó, a gente também é cultura, hein, David? Sim. Conseguimos levantar todo aqui. Agora eu vou pegar uma treina pra gente saber quanto que a gente consegue levantar. David, a gente tem aqui, com essa régua aqui, dá pra gente ter uma noção. A gente consegue exatamente levantar até 11 centímetros, é melhor falar 10, mas aqui tá 11. De 10 a 11 centímetros é a quantidade máxima que a gente consegue levantar pra imprimir qualquer coisa aqui. Enquanto isso, David, ó, olha só o quanto é fácil, David. Vou colocar... Isso aqui é do microfone, não é, David? Sim, sim. Vou colocar ele aqui nessa altura. Eu quero imprimir em cima disso aqui. A única coisa que eu preciso fazer é colocar essa peça aqui e apertar... Posicionado no LED, né? Posicionado no rumo do LED. De boa, David? E colocar pra descer. Então ela vai descer toda a estação dela até chegar nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de segurança. A partir desse momento eu consigo fazer a impressão nela aqui. Um detalhe importante, David, ó, é as cabeças de impressão. A gente tem aqui duas cabeças de impressão XP600. Uma cabeça que é o CEMIC, né, que é o amarelo, magenta, yellow e preto, e outra cabeça pro branco aqui. Cara, tá vendo aqui, David, esse espaço? Sim. É o espaço pra cabeça de verniz, que aliás, a Imprime Printer tem a opção de vender essa máquina com o verniz. Eu não optei por ter verniz na minha máquina, mas hoje talvez eu colocaria, David. Vou fazer umas paradas meio diferenciadas, hein, cara? Quem sabe a próxima, né? É, quem sabe. Mas aqui a gente tem acesso. Cara, eu nunca troquei os dumpers nessa máquina, só troquei a cabeça. E aliás, David, ó, tá vendo, ó? Aqui, tá vendo que ele tampou o LED, David? Sim, dá pra ver a máquina. Sim, dá pra ver a máquina. Então, significa que ela tá nivelada pra fazer a impressão. Muito legal, né? Sim. E quando a gente... A gente tem que desativar o botão aqui pra ela não correr risco de, sei lá, voltar a levantar. Chegou na altura certa, desativou o botão, ela tá pronta pra fazer a impressão. E a gente tem aqui mais alguns botões aqui, ó. Esse botão é o que faz ela voltar pra origem, cara. É uma máquina extremamente fácil de operar, David. Não tem absolutamente nenhum segredo. Aliás, enquanto a gente tá fazendo esse vídeo, vamos aproveitar, David, e vamos imprimir nela. Eu vou imprimir nela do jeito que a galera imprime aqui, imprimindo em cima da plataforma. O que não é tão ideal, que não é tão indicado. Não indico que vocês imprimam na plataforma dela pra não ficar sujando, não ficar raspando. Ó, isso aqui tudo, galera, é sujeira que os meninos raspam e jogam aqui. Cara, ela tá bem suja, não tá, David? Maxwell, mas essa máquina, eu costumo dizer que é uma das que mais trabalha aqui na Open, hein? Cara, essa aqui trabalha bastante, mano. Ó, e agora eu vou mostrar pra vocês o quanto é simples fazer uma impressão. Aqui, David, ó. Vou pegar o arquivo, vou arrastar pra dentro do fotoprint, que, aliás, falando em fotoprint, fotoprint original, velho. Esse aqui é o brabo, hein, David? Essa é a tradição da imprimir nela, né, Maxwell? Essa é a tradição da imprimir printer. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui em primeira mão. Eles ganharam o prêmio de maior usuário de fotoprint na América Latina, velho. Caraca. Teve um ano aí. Será que eles vendeiram máquina? Dali dá pra tirar, né? Será que foi por causa do CVDICAS Brasil? Se foi, eu quero cash, hein? E eu quero comissão também, filho. Bora lá. Vamos clicar aqui no arquivo. Olha só como é fácil, galera. Esse arquivo aqui, a única coisa que eu fiz foi exportar ele em PNG. Porque esse fundo aqui é um fundo transparente. Onde tá branco aqui é transparente, viu? O próprio sistema, o próprio software da máquina, ele mesmo já vai entender que aonde que eu coloquei transparente como PNG, fundo transparente, ele não vai imprimir nada. E aonde tem impressão, automaticamente ele vai fazer a impressão. Top, né, David? Top. Cara, e ó, vou mandar aqui, ó. Essa impressão aqui, ela tem 44 centímetros por 68 centímetros. Já tá espelhado, que é uma impressão retroversa. Vamos mandar aqui, David, ó? Bora lá. Vamos mandar e ela já vai carregar aqui. Enquanto isso, David, deixa eu acessar o software aqui. Esse é o software da Halson, que aliás, as placas delas são placa da Halson, que é a melhor tecnologia da China, quando se fala em plóter de impressão chinesa. Então a gente tem aqui, ó, tanto que é fácil. Aqui a gente clica aqui pra fazer uma limpeza, que aliás, a limpeza dela também é automática. Vou fazer uma limpeza e ela já está fazendo a limpeza. A estação de limpeza dela, de praxe, de regra, é uma estação de limpeza elevatória. Uma coisa muito interessante também, que ela possui os sensores aqui, David, ó. Sensor de nível de tinta. Quando ela está com a tinta acabando, ela começa a pitar aqui, ó, indicando qual que é a cor. Que, aliás, vamos mostrar ali atrás, David? Bora. Aqui, David. Esse aqui é o reservatório de tinta dela. Eita, já fizeram uma merda aqui, hein? Agora que eu estou vendo. Já está... Cara, é um ano, David. Então, mano, é um ano de muita impressão sendo feita. Reservatório do branco. Tem um batedor aqui, David, que fica misturando a tinta branca pra tinta não ficar... Decantar, né? Decantada, ou seja, separar o solvente do pigmento. E a gente tem aqui magenta, ciano, preto e amarelo. Todo isso aqui bem fechadinho, ó. Que legal. Tudo preso aqui. Bem top. Conexão dela é via rede, cara. Muito rápida a conexão. E aqui atrás a gente tem um botão de power, né? Pra gente desligar a cabo de força e a gente tem também os pés dela aqui que são de regulagem, David. Pra gente colocar a máquina no nível. O que eu não estou fazendo muito. De jeito que ela chegou aqui, eu já coloquei em cima de uma mesa. Que, aliás, ela não acompanha nenhuma mesa. Detalhe pra pintura aqui que ficou excelente, né? Não, David. Vamos mostrar essa parte, não. David, deixa eu mostrar aqui a estação de limpeza dela, como eu já mostrei pra vocês. Essa aqui é a estação de limpeza. Nunca troquei cap. Só troquei esse wiper aqui uma vez. Cara, tá bem sujo, né, David? Vou repetir pra vocês. É do uso, galera. Eu não preparei máquina pra fazer nenhuma, nenhum vídeo. É do jeito que tava aqui, eu falei, né, David? Bora gravar? Na verdade, foi você que me chamou. Aliás, tem uma capa nela que vai bem aqui, David. Quando a gente imprime arquivos muito grandes, ela chega a bater nessa capa, nessa tampa. Daí, pra imprimir arquivos grandes, eu acabei retirando essa tampa pra não ficar atrapalhando. Mas a tampa é só um acabamento aqui nesse canto, galera. E como eu disse pra vocês, é máquina de pauleira, fi. Aqui não tem mimimi, não. Bora imprimir, então, David. Vou pegar o arquivo aqui, David. Já ripado, né? Troféu, ok. O que a gente faz aqui? A gente sempre imprime o gabarito em cima da plataforma. O ideal, tá, galera? É que você imprima em cima de um papel e a sucção vai funcionar do mesmo jeito. Só que vou fazer do jeito que a gente geralmente faz. Uma coisa legal, David, é isso aqui, ó, que eu não mostrei. Isso aqui é um shiller, David, que é o responsável por controlar a lâmpada de LED. Aqui a gente regula a intensidade das duas lâmpadas de LED e ele também tem um reservatório de água que a gente tem que manter sempre com um nível de água legal. O LED acaba gerando muito calor, ele aquece muito, como eu já disse, e passa uma refrigeração ali. Então, cara, tem que sempre ficar de olho na água. Mas, cara, vai embora, né, David? É. O que ela tá fazendo aqui, David? Ela tá imprimindo o branco primeiro pra imprimir o colorido, tá vendo, David? Aham. Só que isso é muito fácil de mudar ali no software. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem basicamente duas opções. A impressão do colorido e o branco por cima. Ou a impressão do branco e o colorido por cima. Cara, isso aí vocês vão entender agorinha. Se liga aí, galera. A gente já imprimiu o gabarito. E agora a gente tá posicionando as peças aqui em cima. Como eu disse pra vocês, se vocês utilizarem aqui um papel aqui por cima, imprimir em cima do papel, vai correr menos risco de você sujar a plataforma assim. Mas é uma cultura meio difícil de mudar aqui na Open, até porque eu não sigo muito também, né, David? Sim. Esse acrílico que a gente vai imprimir agora é um acrílico da Bold, um acrílico reciclado pra uso interno. E esse acrílico aqui tem 6 milímetros. E a única coisa que a gente precisa fazer é posicionar esses troféus dentro desse gabarito aqui. Uma coisa legal, David, ó, é porque eu não tô fazendo absolutamente nada. Eu tô posicionando aqui em cima e essa mesa de sucção, apesar de alguns desses buracos, desses furos aqui estarem cobertos, mesmo assim tá funcionando. Tirei o liner de tudo. E é importante dizer que você colocou a linha em volta um pouquinho maior, né? Exatamente. Pra não pegar no acrílico. Exatamente. Agora, David, eu vou posicionar a altura da nossa base aqui, né? Da cabeça, né? Ó, David, uma coisa muito interessante que ninguém vai te falar isso, é porque o acrílico é transparente, não é, David? Sim. Então, mano, eu preciso tampar aqui, ó. Posicionei aqui, ó. Tá no nível aqui. Chegar um pouquinho mais pra frente. Vou colocar pra descer. Agora sim, mano, ó. Tá vendo, ó? Sim. Bateu lá. Desativei o sensor. Agora eu posso posicionar aqui, ó, e tirar a fita crepe. Cara, é uns detalhezinhos que, como eu disse... Só vê aqui no CV Dicas Brasil. Só vê aqui no CV Dicas Brasil. Não tem conversa, não tem mimimi. E posicionamos aqui. Você viu, David, que ela imprimiu o primeiro branco e depois o colorido? Sim. Agora a gente vai inverter essa situação. Pra inverter é muito fácil. A única coisa que a gente precisa fazer é vir nessa opção e colocar em reverse aqui, ó. Clicamos aqui em reverse. Vamos salvar e agora ela vai imprimir primeiro o colorido pra depois vir com o calço de branco. Cara, é fácil, né, David? Fácil demais. E aqui, ó, eu vou carregar o arquivo. Eu já tinha feito isso, mas eu vou mostrar pra vocês novamente. Olha o tanto de arquivo, David, que imprecia essa semana. Cara, não deu tempo nem de apagar, hein, Marcelo? É, e aqui, galera, eu clicando duas vezes aqui, eu consigo aumentar a intensidade de cor dependendo de cada material. Nesse caso aqui eu vou colocar color 2 e white 3, que ela dá uma calçada, fica mais forte a nossa impressão. E é isso que a gente gosta. A gente gosta de ver a impressão ficar bonita. E agora a gente vai clicar aqui pra imprimir e ela vai começar a imprimir em cima do acrílico. Ah, tem muita gente que vai perguntar em cima de que material, sobre qual superfície que ela consegue imprimir. Cara, a gente não conseguiu ainda, foi definir qual material que ela não imprime. Cara, vidro, alumínio, ACM, MDF. O que mais, David? É tanta coisa, cara. Caneta, cara. Cara, é muita coisa. Caneta, a gente faz bastante aqui também. David, lembra que ela começou imprimindo a outra vez daqui pra lá? Aham. Agora, como a gente inverteu o branco, naquela opção que eu mostrei pra vocês, agora ela começa a imprimir de trás pra frente. Cara, é muito legal isso, né? Isso é tudo programado dela mesmo, né? É, cara, e você viu, mudou a configuração, não é nada complexo como a gente vê nas outras máquinas. Você não tem que ficar quebrando a cabeça com absolutamente nada. Quanto é que custa essa máquina? Eu não vou mentir. Quando eu peguei essa máquina, foi R$ 60 mil. Agora, se eu não me engano, até a última cotação que eu fiz, R$ 70 mil. Mas eu falo pra vocês, se você tiver demanda, você paga ela em dois meses, três meses aí, dependendo do que você for produzir, cara. Dependendo da venda também, né? É, exatamente. Não adianta comprar a máquina pra ela ficar parada. Exatamente. E, aliás, David, essa aqui é uma máquina que não pode ficar parada. Você tocou num ponto muito importante. Essa máquina não é um equipamento de ficar parado, porque como ela usa tinta branca, a tinta branca, obviamente, é uma tinta que decanta, que ela separa do solvente, como se fosse água e óleo. Então, se você deixar ela parada por muito tempo, cara, vai dar merda na cabeça, você vai ter que trocar alguma damper, vai ter que trocar a cabeça. Por falar em cabeça, no começo do vídeo eu falei que eu já tinha trocado a cabeça, né, David? Sim. Inclusive, a gente fez um vídeo sobre a cabeça, tentando desentupir. Exatamente. E a galera não parava de pedir o vídeo completo da máquina. Então, tá aí. Aham, verdade. Por que eu troquei a cabeça? Porque ela bateu. Você viu aqui, David, que às vezes a gente... Você viu que a gente acabou de colocar uma fita crepe ali. Os meninos não colocaram a fita crepe, do jeito que ela veio, ela bateu a cabeça, estourou a cabeça. Por isso a gente teve que trocar as duas cabeças. Ela utiliza a cabeça XP600, que é uma das cabeças mais baratas do Brasil, cara. R$3.000, R$3.500 cada cabeça. Que, aliás, se você quiser comprar a cabeça de impressão, eu vou indicar pra vocês FX Print, que é um site super de confiança, que entrega cabeças aqui no Brasil, sem ser taxado, super de confiança, com garantia, que é o mais importante de tudo. Daí os caras bateram a cabeça e estragou elas. Então a gente teve que fazer a troca, teve que fazer a calibragem novamente, pra gente ter um resultado legal. O legal disso tudo é que, pelo fato de ser cabeça XP600, você mesmo consegue trocar e é uma cabeça super barata. Você imagina, David, que se fosse uma cabeça... DX5... É, que sei lá, varia de R$12.000, cara. Ia doer bem mais, né? Com certeza. Nesse caso a gente gastou pouco mais de R$6.000, R$7.000,00 pra trocar as duas cabeças. Tem muita gente que vai perguntar pra mim quanto tempo que ela gasta pra imprimir toda essa área de R$90.000 por R$60.000. Ela varia o tempo que ela gasta, dependendo daquela configuração que eu acabei de mostrar pra vocês. Quanto mais camadas, quanto mais forte você colocar o branco, mais demorada ela fica. Mais vezes ela vai meio que passar na impressão pra ficar mais grossa a impressão. Mas nessa configuração que eu tô imprimindo aqui agora, ela gasta 40 minutos pra imprimir R$90.000 por R$60.000. Se você colocar menos intensidade de tinta, você vai gastar algo em torno aí de 25 minutos. Isso varia muito o modo pelo qual você tá utilizando pra imprimir. Ela pode gastar desde 20 minutos até 45 minutos, dependendo da intensidade de tinta que você coloca pra imprimir. Quanto mais camada, quanto mais a intensidade de tinta, mais forte é a tinta, a impressão, mais tempo ela gasta. Lembrando que é aproximadamente 40 minutos. Quanto mais você diminui a intensidade de tinta, mais rápido ela vai imprimir. Isso é a gosto do freguês, né David? David, pra falar das inúmeras possibilidades que a gente consegue imprimir na máquina, nada melhor do que trazer a galera no nosso showroom que a gente tem aqui na nossa empresa. Cara, pra onde a gente começa, David? Marcos, eu nem sei. Se liga, galera. Impressão no acrílico, retroversa, que é a mesma impressão que vocês estão acompanhando ali. Impressão colorida, depois ela imprimiu o branco em cima. Olha só essas letrinhas, David. Menor do que a ponta do dedo, né Marcos? Cara, por falar em letrinhas pequenas, bora pro chaveiro. Esse chaveiro é bem legal, que é a impressão retroversa e impressão por cima também, utilizando duas vezes a impressão. Cara, esse aqui ficou muito legal. Cara, mais impressão aqui, David? Qual o coração aqui? Cara, esse coração ficou top, hein mano? Esse coração aqui foi impresso no acrílico 20mm da Bold, um acrílico cast cortado na máquina de corte a laser do Lidio Laser. E a gente fez a impressão retroversa. Cara, tem bastante coisa aqui. Olha só essas medalhas, David. Olha só essas letrinhas pequenininhas aqui. Tá escrito Rio Verde, Polícia Militar do Estado de Goiás. Cara, muita coisa. Se liga nessa caneta aqui, David, impressa. Ficou bem legal, não ficou? Demais, né? Se liga aqui nos troféus também que a gente fez, que esse aqui tá até soltando. Muito top também, né? Olha esses troféus aqui. É troféus ou troféus, David? Não sei. Tanto faz, né? Olha isso. Tudo isso aqui impresso nas nossas máquinas. Cara, bastante coisa. Muita coisa legal mesmo que dá pra ser feito. Se liga, David. Impressão no ACM, cara. ACM e aço escovado. Pega aquele outro ali pra galera ver, aquele preto. Qual? Esse preto aí atrás. Esse preto. Olha só, impressão no ACM, cara. Preto fosco. Preto fosco com impressão branca. Você passa o dedo aqui e dá pra... Dá um relevo. Dá um relevo, cara. Muito, muito legal, cara. Então, assim, são inúmeras possibilidades que a gente consegue fazer. É difícil até da gente falar o que pode ser feito. Olha só, David. Isso aqui. Isso aqui bombou. A gente viralizou na internet com isso aqui, né, cara? Sim. E tudo impressão nela. Impressão retroversa. Então, assim, é um mundo de possibilidades que você tem na palma da sua mão. Ou, pelo menos, na sua empresa, que não cabe na palma da mão. E é isso aí. Bora lá em cima pra ver se acabou a impressão? Bora, bora. Não tem nenhum daqueles caderninhos, não, né? Não tem, velho. Ah, mano. Se for pra mostrar tudo, a gente fica louco. Vai ficar bem grande esse vídeo. Vamos mostrar aqui, David? Bora. Espera aí. Esse vídeo tá sendo gravado às 23 horas e 1 minutos, hein, David? De uma sexta-feira, viu? De uma sexta-feira. Isso aqui é tudo impressão UV feito nela. Vamos mostrar a galera que tá aqui 11 horas da noite? Bora. A galera tá aqui fingindo que tá trabalhando. Descarte não, né, Anderson? Nada a ver. O Pedro é massa mesmo. Isso aqui tudo é impressão UV, galera. Tudo feito na impressora. E olha só, David, a impressão. Agora que eu tô vendo que a agência que mandou isso aqui, ó, não colocou assentos na fonte. Na fonte, né? A fonte sem assento. Mas o cliente que mandou, então, a gente não tem muita coisa a ver com isso. Lembrando que isso aqui, David, tá com um liner aqui. Por isso que não dá o brilho, né, Maxwell? É, por isso que não dá o brilho. Eu também não vou tirar o liner aqui porque eu já mostrei outros materiais pra vocês impressos. Porque o ideal é a gente fazer todo o acabamento, montar a base do nosso troféu e fazer a entrega. O que eu queria mesmo mostrar pra vocês é a qualidade e as possibilidades que a gente consegue fazer utilizando um equipamento desse da Imprime Printer. E por falar em Imprime Printer, David, tem quanto tempo que a gente já usa equipamentos deles, David? Maxwell, pelo menos 7 anos, né? 7 anos usando equipamentos deles e eu tenho visto o quanto eles têm evoluído. Principalmente no que se diz respeito à pós-venda. Tem melhorado bastante. É uma empresa, assim, parceira que a gente tá caminhando junto há um bom tempo. Só pra você ter uma noção, 70% dos equipamentos de impressão da nossa empresa são equipamentos da Imprime Printer, com exceção da nossa Latex, que não dá pra comparar também, um equipamento topzera das galáxias. David, é isso, né? Acho que foi, hein? Cara, a gente falou do preço, falou da cabeça, falou do pós-venda, falou da máquina, falou do fotoprint. Experiência. Da experiência. E são 12 meses utilizando essa impressora. Cara, eu super indico. É uma impressora que definitivamente mudou a nossa empresa, colocou a nossa empresa num patamar bem mais elevado. Mas tá pequena, não tá, David? Tá, Marcel. A gente vai trocar ou comprar uma maior em breve. E aí E aí E aí